DJ Mateus Oficial E pra contar que chorei Que a escuridão tava doendo em mim Oh, ah, eu sou mentira pra não sorrir Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, alô, ah, é tão bom pedir logo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse sonho me dei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a escuridão tava doendo em mim Oh, ah, eu sou mentira pra não sorrir Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você